A polícia recuperou durante a operação Quimera mais de 70 carros em golpes de mais de 6 milhões de reais. Foram 30 dias de investigações. A operação Quimera resultou na prisão de Isaac Correia Barbosa, Mauro Charles Nascimento Felipe e Juan Silva Vital. Eles criaram uma empresa de fachada. Essa empresa de fachada foi utilizada para conseguir angariar um contrato junto a essas locadoras. E eles afirmavam que iriam utilizar esses veículos alugados para a destinação fim da empresa. Ocorre que ao invés de utilizarem na empresa, eles revenderam todos esses veículos para terceiras pessoas de boa fé. E aí o que acontece é que alguns desses veículos foram caindo com pessoas vinculadas ao tráfico de drogas. E a partir de então nós fomos puxando o fio da meada e conseguimos identificar que se tratava de um esquema criminoso milionário. Os outros dois homens suspeitos de integrar essa organização criminosa estão foragidos. Gabriel Ferreira Souza Marques e Francisco Silva Filho, considerado o mentor do esquema. O golpe rendeu aproximadamente 6 milhões de reais com a venda de mais de 100 veículos. A polícia conseguiu recuperar 73 carros. Mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos em 12 bairros em Manaus. Luiz Rodrigues tem os detalhes. Exatamente. A Operação Cruzada Sul foi deflagrada desde as primeiras horas dessa terça-feira aqui na zona sul da cidade. Vale ressaltar que 300 policiais foram mobilizados para participar dessa operação e três homens acabaram sendo presos em flagrante. Foram eles o Rafael Monteiro Rio dos Santos, que foi preso pelo crime de tráfico de drogas, o Tiago dos Santos Carrilho, que também foi preso pelo crime de tráfico de drogas, e o Leonardo Protésio Gomes, que foi preso por conta de um homicídio e sendo o Leonardo o único pertencente a uma facção criminosa. O secretário de segurança disse também que a partir de agora todas as ações policiais serão intensificadas nessa zona da capital. E a operação termina somente no sábado. Ele também destacou as 70 armas apreendidas nos últimos dias com a intensificação de facções criminosas que atuam nessa região da cidade. Eu volto com você, é o estúdio. Hoje houve uma nova manifestação em Presidente Figueiredo. Dessa vez a população jogou o lixo na frente da Câmara Municipal. O Jackson também esteve por lá e atualiza pra gente essa história. Logo cedo os manifestantes chegaram na Câmara Municipal e colocaram os sacos de lixos na porta da frente do parlamento. A falta de coleta regular atinge a zona rural e urbana da cidade. Mobilizar dessa forma, entregar pra eles e vai ser na casa do prefeito, vai ser na casa do presidente da Câmara, vice-prefeito, secretário de obras, secretário de meio ambiente, todo mundo, cara. Do jeito que funciona o imediatismo que eles trabalham pra retirada desse lixo na frente da Prefeitura e dos órgãos públicos, que fosse assim também em toda a cidade. Em meio ao mau cheiro, os vereadores conversaram com os manifestantes explicando o que o Legislativo faz para tentar resolver o problema. Há um mês atrás, a apresentação das metas fiscais, onde nós perguntamos da contadora do município sobre o orçamento da Secretaria de Obras destinada à limpeza pública. Onde eu fiz algumas perguntas pra ela. Uma das perguntas foi, tem orçamento pra contratação e legalidade? E ela disse que sim. Uma pilha de lixo foi jogada em frente da Câmara em forma de protesto, para que o poder público se sensibilize ainda mais com a situação do lixo aqui na cidade. Sem solução à vista, outros órgãos públicos serão alvos do protesto. Mulher é procurada por desacato à autoridade durante a ação policial em Manacapuru. Veja no nosso giro pelo interior. A polícia quer identificar a mulher que aparece ofendendo e atrapalhando policiais militares que cumpriam mandado de prisão contra um homem acusado de ser o chefe do tráfico de drogas no bairro Biribiri, um dos mais violentos do município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Ela poderá responder por desacato à autoridade. A polícia militar prendeu uma quadrilha formada por cinco homens, identificados apenas por Dudu, Piu, Matheus, Railon e Emerson, por crime de tráfico de drogas no município de Ipichuna, na região do Rio Juruá. Com ele, foram encontradas 221 barras de maconha prensada, além de três aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Será transferido para Manaus o homicida Vilmer Charles Cantuárias, de 21 anos, preso no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, em cumprimento ao mandado de prisão. Vilmer matou com golpes de perna manca o vendedor Ivan Pereira Damasceno, de 52 anos, em julho deste ano. O orçamento do Estado para 2020 prevê uma arrecadação de R$ 18 bilhões, mas haverá déficit. Débora Martins tem mais informações. O governo do Amazonas estima um orçamento de cerca de R$ 18,6 bilhões para 2020. Um aumento de 8% em relação ao valor disponível para este ano, que é de cerca de R$ 17,2 bilhões. A Secretaria do Estado da Fazenda se pronunciou em relação a isso e declarou que mesmo com essa elevação da receita, o valor ainda não é suficiente para pagar as despesas acumuladas em relação à administração anterior. Na educação, nós estamos prevendo um orçamento, uma dotação inicial no valor de R$ 2,8 bilhões, ou seja, R$ 200 milhões a mais que o exercício de 2019. Para a saúde, estão previstos uma dotação inicial no valor de R$ 2,5 bilhões, R$ 100 milhões a mais que o exercício de 2019. Obrigada. Lembrando que o projeto orçamentário de 2020 será concluído no próximo mês e será submetido à Assembleia Legislativa para aprovação. Eu volto com vocês no estúdio. Jornal do Tempo fica por aqui. Uma boa noite para você. Jornal do Tempo fica por aqui.